Música Minha gente, teve início nesta terça-feira aqui a paróquia Santíssima Trindade de Linhares a visita pastoral de Dom Joaquim Vladimir, bispo de Ocesano de Colatina, né? Uma recepção bastante calorosa na comunidade de Santo Terezinha. Tudo bem, Dom Vladimir? Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Realmente foi uma acolhida muito calorosa, muito fraterna, muito próxima de toda a comunidade, né? Pois é, a visita do senhor que dura até o próximo domingo, né? Qual o objetivo dessa visita e como funciona a visita pastoral, Dom Vladimir? Exato. A visita pastoral, numa linguagem bíblica, é o pastor que vem ao encontro das ovelhas. Então, vem conhecer a realidade da comunidade. O Papa Francisco, ele vem nos pedindo muito uma igreja em saída, que a gente esteja no meio do povo, conhecendo a realidade do povo, as alegrias, os sofrimentos, para que a gente tenha o discernimento e fale da palavra de Deus ali, né? É ir de encontro mesmo, né? Como enfrentar as realidades. Ir ao encontro mesmo. Ao encontro, perfeito. Então, Vladimir, hoje nós temos uma realidade de 705 comunidades na Diocese Colatina, né? Agora, como manter a unidade, estar tão perto assim de uma gama tão grande de comunidades, com realidades totalmente diferentes? Isso. Então, para isso, nós estamos realizando a nona Assembleia Diocesana aqui em Colatina. Nós já começamos no ano passado, em agosto, onde foi distribuído um questionário para todas as comunidades, para que a gente fizesse um levantamento dos desafios, né? E do que cada comunidade estava enfrentando e para ouvi-los também. Eles devolveram esses questionários, foi feita uma grande tabulação. Então, desses questionários, nós tivemos uma Assembleia Paroquial, onde foi ouvido os conselhos e os participantes. Depois, uma Assembleia por região, porque cada região na Diocese tem um desafio, né? Tem uma particularidade. Uma particularidade. E agora, nós estamos nos preparando para, no finalzinho de agosto, fazermos a grande Assembleia Diocesana, onde nós vamos definir, assim, as prioridades e depois traçarmos um plano diocesano de pastoral que abranja toda a Diocese. É uma diversidade, realmente. Nós temos uma parte urbana, industrial, temos uma parte rural, agrícola, agropecuária, um pouquinho, e também uma parte de turismo. E uma situação também com muitos universitários, né? Nas três maiores cidades aqui da Diocese. Então, na unidade, que é a palavra de Deus, né? Unidos a Jesus Cristo, mas na diversidade, né? Bacana. Atingindo a todos. Uma forma da igreja também de traçar um raio-x de toda a situação atual da Diocese. Exatamente. O que a gente tem percebido é o grande retorno das pessoas para a igreja, né? Por diversos meios. Por diversos modos também, né? Pelas próprias emissoras católicas que nós temos. Claro. Também pelo Papa Francisco, que vem atraindo e convidando as pessoas. Tem conquistado muita gente, né? Para retornarem para a igreja. E também essa acolhida, né? A pessoa que está afastada, vem para a igreja e sente aquele acolhimento. Aquela amizade, aquela fraternidade, e acaba se engajando. E também porque hoje os jovens e as pessoas não querem ficar mais naquele individualismo, eles querem uma segurança. E a palavra de Deus traz essa segurança. A igreja traz esse futuro para as pessoas, né? O senhor falou do jovem. O jovem tem uma particularidade que ele é... Quando ele vai, ele leva sempre alguém junto, né? Ele tem esse poder de mobilização, né? Ele leva a alegria, o entusiasmo. E o que a gente espera na igreja é que o jovem seja jovem, né? Claro. Seja o protagonista dos outros jovens e também que abracem esse ideal de Jesus Cristo. Ele é Jesus que diz, né? Eu sou a vida. Então, nele nós encontramos todas as possibilidades para vivermos com dignidade. Que joia. Dom Vladimir, falando em jovem também, muitos ficaram surpresos, inclusive ontem eu falava com o senhor aqui, o meu filho que é coroinha, né? É surpreso com o senhor usando lá a tecnologia do aparelho celular, registrando lá o encerramento da mesa e depois divulgando na sua página pessoal no Facebook. Facebook, WhatsApp, são tecnologias importantes para o nosso dia a dia, né, Dom Vladimir? Isso. Então, eu participei da visita de Límina em 2009, quando... Então, era o Papa Bento XVI. E lá nós visitamos todas as secretarias do Vaticano. E na Secretaria das Comunicações Sociais, eles pediram que a gente investisse na comunicação. Em todos os meios de comunicação, que a gente se utilizasse deles, investisse, procurasse, porque nós precisamos, nós temos uma mensagem para comunicar, nós temos Jesus Cristo e que a gente deveria utilizar. Eu fiz um pequeno cursinho ali em algumas áreas e eu achei mais fácil o Facebook, né? Não, mas é... É o retorno imediato, né? Pois é, leva jeito, né? Que está fazendo muito bem os vídeos, o enquadramento dos vídeos, a gente vê. E o bom disso tudo é que é algo instantâneo, prático e chega a todo mundo, né? Exato. Sai ali do momento, né? É, claro. E é uma coisa amadora, né? As pessoas precisam compreender isso, né? Mas tenta pegar a essência daquilo que nós estamos celebrando ali. Aproveitar a ferramenta que a gente tem à disposição, né, Dom Vladimir? Exatamente. E parece que não, mas já está atingindo até pessoas que têm um pouquinho mais de idade, né? Olha aí, está vendo? Que vão lá, querem a fotografia, depois querem postar, pedem amizade no Face, né? Claro. O Face está com uma grande... A internet, ela é bem usada, ela tem muitos benefícios, né, Dom Vladimir? Isso, precisa ter muita tranquilidade para usar e discernimento, né? Claro. Saber o que convém, o que não convém, porque é uma porta aberta para o mundo, né? Claro, claro. Quando a gente encontra de tudo lá, né? Coisas boas e não tão boas também. Como é no mundo, né? No mundo. Mas ali é muito fácil o acesso, né? É verdade. Você gira. Então precisa ter um controle do tempo que se utiliza, né? Determinar o horário, o momento, o tempo e a qualidade do que se tem. E também, depois, divulgar aquilo que é bom, né? Claro. Bem usada traz bons fungos, né? Nós somos mensageiros da boa nova também, através desses meios. Que bacana. Isso causou a admiração dos jovens. Não estão muito acostumados a ver um bispo utilizando ali as redes sociais. É algo que mostra realmente a importância desses instrumentos também para a divulgação do Evangelho, né? Poderia deixar também o Face, né? Claro, vou ficar à vontade. Tem a fanpage e o Face, é o mesmo nome. É Dom D-O-M, né? Muitos pensam que é Dom. É D-O-M Joaquim Vladimir. Ali a gente posta uma pequena mensagem de um minuto, um minuto e pouco, todos os dias, né? E alguma divulgação das paróquias. Bacana. Só dá uma curtida lá, né? A nível de diocese. Só dá uma curtida lá e fazer parte dessa rede. Ficaria alegre de ser amigo de vocês. Que maravilha. Dom Joaquim Vladimir. Tá lá, a página no Facebook. Bom, Dom Joaquim, mudando um pouquinho de assunto, avaliando o nosso cenário social que a gente vive hoje, mais especialmente que da nossa região, região norte, o estado do Espírito Santo, a questão da crise econômica que nos afeta, a seca que está nos atingindo em cheio. Nós temos o problema também da violência, violência contra a criança, contra os idosos. Como é que a igreja particular de Colatina encara todos esses desafios? É, primeiro nós começamos com uma crise econômica, né? Com o país, com todo aquele problema político que afetou o econômico, as empresas fechando, o comércio fechando, as pessoas perdendo o emprego, nós já sentimos um grande impacto. Depois a questão da lama, né? Com os rejeitos de minério da Samarco também. E agora a grande estiagem, que nós estamos perdendo a safra, né? E em vista disso, vem também uma violência em cima. O que a igreja está estendendo a mão é dentro das possibilidades para auxiliar as pessoas que estão numa situação precária. E depois também trabalhando na conscientização. Nós precisamos mudar essa realidade, precisamos mudar essa mentalidade, precisamos nos envolver. Então, como? Passando a seca, a gente não pode deixar como se nada tivesse acontecido, né? Precisamos entrar ali realmente na contenção da água. A água pode terminar. O emprego nós temos aí, através da Cáritas de Ocesana, também estendendo a mão para as pessoas, né? Procurando recursos aí para profissionalizar algumas pessoas. Então, é uma preocupação nossa, social, e que a igreja precisa abraçar, né? Jesus que diz, na pessoa do outro, nós encontramos o próprio Cristo, né? Não podemos ficar indiferentes, né? Tá certo. D. Vladimir, o senhor também esteve aqui na semana passada, participando de uma palestra, discutindo a questão da campanha da fraternidade, que esse ano fala do saneamento básico, um problema muito sério para todos nós brasileiros, né? O cuidado que a igreja também tem buscado repercutir e refletir, né? É, nós estamos percebendo o descuido com a casa comum, né? A campanha da fraternidade desse ano, ela está em ligação com a encíclica do Papa, que foi lançada em julho do ano passado, a Laudato Si, né? O cuidado com a casa comum. E o que a gente percebe realmente é o descuido com a casa comum, né? A igreja lançou a campanha da fraternidade sobre o saneamento básico, que envolve rede de esgoto, tratamento de água, tratamento de esgoto, limpeza pública, arborização, e a gente percebe que as pessoas parecem que são indiferentes a isso. E coisas simples, né? Simples, é. Então a gente pede que as pessoas se sensibilizem e também que o poder público assuma a responsabilidade de investimento, porque o tratamento de esgoto não aparece, não dá voto. Está escondido, né? Está escondido. Mas é importante. É caro e está escondido, mas precisa, né? É claro. É primário, né? Sem dúvida. Então, Vladimir, para a gente finalizar, agradecendo já a presença do senhor aqui, a Igreja Católica também já começou a orientar os fiéis, a CNBB, a nossa diocese, com relação ao momento importantíssimo que vamos viver em poucos meses, que são as eleições municipais, né? A gente vive um problema aí muito sério, de muitos escândalos, denúncias e prisões de políticos. E o que, assim, a gente pode, o que o senhor pode dizer para o nosso povo que está nos acompanhando com relação às eleições que chegam agora? A Igreja como instituição, ela não tem partido, né? Ela tem princípios. Porque na Igreja nós acolhemos atores, independente, né? da opção política delas. Partido e por aí vai. Já é partido, já não é católico, não é para todos, né? O que a gente orienta é que se conheça o candidato, os princípios. Aqueles candidatos que forem pedirem audiência para conversar comigo, eu vou pedir uma proposta por escrito, né? Principalmente nessa linha do saneamento básico, né? Claro. Por escrito e depois que a gente acompanha a administração desse candidato também. Tem muita gente boa, muita gente interessada, a gente tem que realmente pesquisar a vida de cada um, o grupo que está por trás, né? Para dar o nosso voto. Voto em branco, voto nuro no Brasil não adianta nada. Só favorece aqueles que não estão bem, né? A gente deve ter uma opção. Entre os que se apresentarem, escolher o melhor, né? O melhor é aquele que a gente realmente pode apostar. E o político é algo muito importante para todos nós, né? E depois o político tem medo de perder voto, né? O que ele quer é o voto. Então a gente precisa acompanhar depois a administração dele, né? Nós vamos ter também para vereadores, conhecer o vereador ali do seu bairro, a proposta e depois dar apoio para ele quando ele lançar algum projeto, né? Isso é importante. Que vai mexer um pouquinho, acompanhá-lo na Câmara Municipal através dos comitês. Não pode só votar e deixar ele lá aos quatro anos sem cobrar também, né? Exatamente. Nós passamos por um período muito difícil no Brasil, né? É um período, a ética está sendo deixada de lado e nós precisamos resgatar isso daí para o futuro da nossa juventude, né? E claro, e conclamar também boas lideranças, né? Pessoas que se lancem também para poder contribuir nesse contexto, né? Senão acaba inibido, né? Se a gente julga todo mundo igual, aquele que tem possibilidade de estar bem intencional acaba se afastando. Ah, não vou para não me misturar. É, vou ser chamado de político, é pejorativo e não se afasta. Vamos ver se a gente faz uma boa relação dos candidatos aí e a gente possa acompanhá-los. Consiga ter bons representantes, né? Exato, nós estamos precisando, né? Ah, certo. Quero agradecer muito aqui a presença de Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, Bispo da Diocese de Colatina, fazendo essa visita de uma semana aqui à Paróquia Santíssima Trindade, visita pastoral, bom, nesta quarta, quinta, sexta, sabe, muitos compromissos, né? Muitos acontecimentos na Paróquia Santíssima Trindade. Dom Vladimir, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a acolhida aqui e toda a cobertura que vocês estão dando também, de uma certa maneira, a nossa visita, sempre no interesse e do bem comum, né? Tá certo. Bom, para acompanhar os acontecimentos da Diocese, é só acessar o site da Diocese de Colatina ou também a página do nosso Bispo, Dom Joaquim Vladimir. Dom Joaquim Vladimir, lá no Facebook, tá lá, né? Tá sempre postando alguma coisa nova, né, Dom Vladimir? Espero por vocês lá. Tá certo. Obrigado pela presença mais uma vez. Ok, gente? Esta edição do Sin Notícias vai terminando, mas você, claro, pode interagir conosco também, utilizar a tecnologia que aparece aí, o número do WhatsApp para mandar o seu recado, foto, vídeo, 998506060. Participe também, reveja todo o nosso conteúdo nas redes sociais no facebook.com.br TBC Linhares, deixa lá o seu recadinho que a gente te dá uma resposta. Acesse também os nossos vídeos no YouTube, os nossos vídeos estão lá no canal TBC Linhares ou ligue para a redação, o número está aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares, se vê aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri